...presentado do lado da rádio, temos que lhe dar uma satisfação. E é essa a explicação que nós hoje queremos aqui ouvir. Que razoem. Muito obrigado. Se me permitirem então fazer a minha primeira intervenção na qualidade de vereador do Orno S.P. que há alguns votos. Eu gostaria de começar, como dizemos, confesso que eu pensaria estar numa reunião de um órgão executivo. E não numa sala de tribunal em que se está a fazer um julgamento sumário de um direito legal que já contem uma sentença, diretamente respeita, para essa situação. Não me parece que uma decisão tomada livremente por uma eleita local, um órgão executivo, cuja responsabilidade não aumenta o facto de vir a exercer estas funções, a responsabilidade terá que ser rigorosamente a mesma, estando numa posição, ou estando, eventualmente, a dizer, ou para sinalizar, digamos, uma atividade de gestão que é para a qual ela foi chamada, e cuja decisão, tanto quanto assim, terá possível tomar de livre vontade, portanto, não terá, com certeza, sido colagida, porque de outra maneira não estaria nesta situação. E isso apenas me pode levar a concluir que, ao contrário do que foi dito, a democracia não me deu necessariamente um passo atrás, terá, eventualmente, dado um passo em frente. O exercício do direito de cidadania, que é o que está em causa neste momento, pôs, com certeza, acima dos interesses político-partidários, da qual está a ser alto, de parte, digamos, das duas, das duas bancadas, pôs, com certeza, acima, aquele que é o interesse do qual todos aqui estão reunidos, que é o interesse do desenvolvimento do conceito de estados. E essa responsabilidade que ela decidiu assumir, e que ela o fará, sim, quem deve fazer, portanto, dar as explicações que lhe foram solicitadas, eu confesso que não as daria, por razões, obviamente, que são óbvias, e que despeço aqui de preferir, porque estamos plenamente numa democracia vatória, estamos no exercício do direito de cidadania, em este caso concreto, foi livre e foi voluntário, e como tal, a disponibilidade da proteta Silva Dias para assumir este projeto, deve ser, na minha opinião, um motivo de honra e de orgulho para a força política em que o jornalista ela se apresentou na candidatura.